Eu nasci de uma família nordestina, mas nasci no Amazonas. Meus pais eram cearense. Meu pai se chamava Lindolfo Monteiro de Sousa e minha mãe Zulmira Monteiro. Nasci numa cidade, num município do Amazonas que se chama Humaitá. E quando eu fui pra Porto Velho, eu fui porque meu pai queria que eu estudasse mais. Tomei conhecimento da União do Vegetal através de uma pessoa que era paraibano, conhecido como José do Óculo, mas o nome dele era José Silva de Figueiredo Martins. E ele era cacheiro viajante, conhecia muitas partes do Brasil viajando. E lá em Porto Velho eu me encontrei com ele, conversando. Ele disse pra mim que já tinha viajado em muitas partes do Brasil. Tinha frequentado os centros espíritas em São Paulo, os melhores ele frequentou. Mas não tinha encontrado uma coisa tão bonita como ele encontrou em Porto Velho. Eu disse, eu perguntei pra ele, e o que é? Ele me disse, rapaz, tem um homem aqui que distribui um chá. E o nome é José Gabriel da Costa, conhecido como Mestre Gabriel. E faz uma sessão e a gente faz uma viagem astral, sabe? Eu digo, olha, eu estou precisando de conhecer esse homem. Aí fui, conheci lá o Mestre Gabriel. Era uma casinha lá no subúrbio, mas subúrbio mesmo, sabe? Últimos finais de rua de Porto Velho já. Não tinha música, não tinha nada. As chamadas ele ia fazendo bem lento, né? Chamadas sombreia, aí dava um espaço, né? Estondou na barra, até o momento da abertura. Quando ele fez a chamada da abertura, tudo aquilo que o rapaz me falou, que o José do Óculos falou pra mim, aconteceu comigo. Naquele mesmo dia que eu comunguei o vegetal e que pude penetrar realmente na luz, eu vi que eu estava diante de um homem muito superior a mim. A gente tinha muita coisa pra me ensinar, justamente o que eu estava buscando, sabe? Eu comunguei sábado, né? Um dia de quarta-feira, né? Um dia de quarta-feira. Quando foi sábado, eu já me associei, sabe? Porque eu vi naquele homem que eu ia encontrar a sabedoria dele, o que eu estava realmente precisando, sabe? O mestre, ele criou essa religião, a União do Vegetal, com o objetivo de fazer uma paz no mundo. E entender que nós somos irmãos, irmãos espirituais e que temos que viver em paz, né? As palavras do mestre Gabriel pra mim sempre foram marcantes, sabe? Eu nunca duvidei da palavra dele. Então, quando ele falou que a União ia ficar em outros países, eu tinha certeza. Agora, eu não tinha, assim, uma noção de como nós íamos sair do Brasil e chegar em outros países. Isso eu não tinha. Mas tinha certeza que isso ia acontecer. E realmente aconteceu. Hoje já estamos em alguns países, né? E cada vez mais crescendo a União, se cumprindo as suas profecias, né? Eu vejo que a União do Vegetal é uma religião que ela tem toda a condição de continuar a humanidade em uma caminhada firme em direção à claridade da consciência das pessoas e fazer com que os seres humanos possam viver mais em paz, mais em harmonia, né? Reconhecendo cada um como semelhantes, passivos ainda de algumas falhas, mas que temos que corrigir nessas falhas e seguirmos em direção à luz maior, ao Deus, à natureza, né? Ao Grande Mestre, que é o nosso guia espiritual, né? A União do Vegetal A União do Vegetal A União do Vegetal